Setena a São Luís Maria Grignion de Montforte Quinto dia, modelo de perfeita obediência Tenham tal estima e amor a esta divina virtude, a obediência, considerando-a como a pupila dos homens de Jesus Cristo, manifestando com esta fidelidade que é o Espírito Santo que os guia, e não o Espírito do mundo. Oração Ó meu amável Jesus, volto-me neste momento para vós, e vos peço por intercessão de São Luís Maria, que foi digno de ser honrado como coração submisso ao Espírito, a graça que necessito. E já vos agradeço, Senhor, pela bondade em ouvir a minha oração. Amém. 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 rogai por nós anjo de inocência e de pureza rogai por nós modelo da perfeita obediência rogai por nós homem de retiro e de oração rogai por nós prodígio de mortificação rogai por nós exemplo de paciência e de caridade rogai por nós desenador valente da glória de Deus e da salvação das almas rogai por nós semeador incansável da palavra de Deus rogai por nós cantor da doutrina cristã rogai por nós renovador da piedade eucarística rogai por nós propagador do culto ao sagrado coração rogai por nós insigne pregador da cruz e do rosário rogai por nós apóstolo e profeta do reino de Jesus por Maria rogai por nós doutor da perfeita devoção à Santíssima Virgem rogai por nós destemido defensor da integridade e da fé rogai por nós finho muito dedicado da igreja e do seu chefe rogai por nós admirável angariador de almas rogai por nós formador de um escol para as associações piedosas rogai por nós zelador da educação cristã rogai por nós pai dos pobres rogai por nós socorro dos enfermos e dos doentes rogai por nós alcinho das almas do purgatório rogai por nós guia do verdadeiro peregrino rogai por nós restaurador dos templos do Senhor rogai por nós modemo dos sacerdotes e dos missionários rogai por nós alma totalmente consumada por Deus só rogai por nós poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria rogai por nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos ó Deus que fizestes de São Luís Maria Grignon de Montforte um incansável arauto do reino do vosso filho e porém insuscitastes na vossa igreja famílias religiosas concedei propício que pelos seus conselhos e exemplos possamos servir perenemente o vosso mesmo dileto filho sobre o suave julgo da bem-aventurada virgem e mãe pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém